Como sempre distraída, te filmei e você não viu Era a coisa mais bonita, o teu corpo de perfil Pode parecer bobagem, um impulso infantil Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu Te proponho, amor, um trato, que tal se render? Eu te dou teu retrato, mas quero você Você dá foto toda luma, no banho de luma, meu cartão postal Meu corpo, meu sinal, meu sinal, meu sinal Meu desejo continua, desejando a tua boca sensual Meu sonho real